Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Gomes Lino, sou aqui da MGL Concursos e hoje vamos conversar um pouquinho sobre citação e intimação no Código Processo Penal. Roda a vinheta aí! Bom pessoal, antes de começarmos, eu queria fazer uma propagandinha da pochila, para quem não comprou ainda, a pochila do escrevente Tribunal de Justiça, a pochila que eu vou usar com vocês no vídeo de hoje. Que é essa aqui. Você é entrado no site apostilaescrevente.blogspot.com.br, faz a sua compra segura com o PagSeguro por apenas R$ 10,00 pessoal. Por apenas R$ 10,00 você faz a sua compra protegida e eu mando para você esses três arquivos. A pochila de escrevente com a lei seca e questões, a pochila de português ilustrada e uma tabela de prazos do novo Código de Processo Civil. Se você ainda está achando que está caro os R$ 10,00, manda um WhatsApp para esse número que está aqui na sua tela e eu mando um desconto para você. Beleza pessoal? É um valor simbólico, mas compra aí para ajudar o canal aqui também. Vamos lá pessoal, vamos falar sobre citação e intimação. Começando com um conceito. Eu queria antes de mais nada, vou colocar no modo leitura. Eu queria mostrar um conceito para vocês do que é citação e intimação, que tem muita gente que confunde, principalmente quem está começando agora. Citação é o ato pelo qual se chama juízo o réu ou o interessado a fim de se defender. Ou seja, você está na sua casa e uma pessoa vai lá e te processa por uma injúria, faz uma queixa-crime por uma injúria. Você não sabe como que você vai ser chamado para esse processo para que você possa se defender e mostrar que você não injuriou ninguém. E através da citação, vai lá ao oficial de justiça com o mandado, te entrega, faça contra a fé. E a partir desse momento que você é ciente do que está ocorrendo contra você, você pode se defender e procurar um advogado e fazer a sua ampla defesa. Essa é a citação. A intimação é o ato pelo qual se dá a ciência a alguém dos atos e termos do processo para que faça ou deixe fazer alguma coisa. Então, depois que você já está no polo processual, o juízo vai sempre te mandar intimações para que você faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então, essa é a grande diferença de citação e intimação. Vamos começar agora na lei, no que cai no seu concurso. Eu vou focar mais nos artigos que têm maior relevância para o seu concurso, que é o que historicamente mais tem caído. Na citação, no 351, o que é mais importante é que essa citação faz-se por mandado, quando o réu estiver no território do juiz que estiver ordenado. Ou seja, se o réu está no território, é por mandado que se faz a citação. Isso é relevante e costuma cair. Aí, no 352, ele fala o que tem que ter naquele papelzinho, o mandado. O que tem que ter no mandado? Nome do juiz, nome do querelante nas ações iniciadas por queixa. Ou seja, nesse caso que eu te falei, que o Joãozinho te injuriou. Vai estar que tem o nome do Joãozinho lá, que é a pessoa que foi com uma queixa crime contra você. O nome do réu, no caso vai estar seu nome lá, a sua residência, se for conhecida, a finalidade para que é feita a citação, o juízo, ou seja, são os juízes do Rio Preto, o dia e a hora que o réu deve comparecer no juízo. Desses todos, o que mais é cobrado é o inciso sétimo, que eles costumam fazer uma pegadinha. A subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. Eles costumam inverter isso, colocar a rúbrica do escrivão e a subscrição do juiz. Então, você fica atento no inciso sétimo. Passando para frente, no artigo 353, também cai muito na sua prova. Por quê? Quando o réu estiver ausente do território, do juízo, como que ele é citado? Mediante carta precatória. Ou seja, quando ele está no território, é por mandado. E quando ele está fora, em outro território, é mediante carta precatória. O 354 fala os requisitos da carta precatória, não é muito cobrado, mas claro, eu estou passando aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas você vai ler tudo isso na sua casa, na apostila. E... Não pulando nada, claro, você vai ter que ler isso várias vezes. Estou tentando focar mais, dando umas dicas no que mais é cobrado. E, vamos lá. O 358, já vou pular aqui para o 358. Que fala que o militar é citado como? Por intermédio do chefe do respectivo serviço. Isso também, geralmente, eles costumam colocar as alternativas. Quando fala alguma coisa de citação na pergunta, na alternativa tem A, B, C, D, E. Aí eles colocam um A, o militar será citado, enfim, coloca outra coisa lá, por carta precatória, um exemplo. Você sabe que não, que é por intermédio do chefe do respectivo serviço. E também o funcionário público, quando ele é citado, é notificado ele e o chefe de sua repartição pública. Isso também sempre acontece. Agora, o 360, pessoal, ele é rei de cair em prova. Que é do réu preso. Quando o réu está preso já, ele já foi preso. Ele está preso lá preventivamente. O que acontece? Ele ou é preso e tem um outro processo correndo contra ele. Ele é citado pessoalmente. Isso você tem que decorar. 360, o réu preso é citado pessoalmente. Isso também sempre cai na sua prova. Tem que ir lá no preso e citar ele. O 361, pessoal, é no caso do réu que não é encontrado. Nós vamos ver já que é diferente o réu que não é encontrado e o réu que se esconde. No caso do réu que não é encontrado, você vai num lugar, vai no outro, vai no outro, vai no outro. E não encontra esse réu. O que acontece? Esse réu é chamado por edital. É publicado no edital. Com qual prazo? 15 dias. Para que esse réu possa vir ao processo. É claro que na prática não adianta nada. Porque quem que hoje você lê edital, é rara as pessoas, a não ser que a pessoa trabalhe com isso, que lê um edital. Mas na lei está previsto, para garantir a ampla defesa, o réu é citado por edital. É diferente do réu que se oculta. O que é esse réu que se oculta? O oficial vai lá na sua casa, vai te citar. E vê lá que toda vez que ele está indo, você vai lá, se esconde, manda ir lá falar que não está. Então, o que acontece? Nesses casos, o oficial percebe que o réu está se ocultando para não ser citado. Ou seja, o cara está devendo. Sabe? Então, ele fala, não, não, fala que eu não estou. Fala que eu não estou. O oficial de justiça, percebendo isso, ele vai fazer uma citação com hora certa. Ou seja, ele vai falar assim, avisa aí, vai falar para o teu vizinho ou para a pessoa que atender, que se amanhã eu vou vir aqui 13 horas, se ele não estiver aqui 13 horas, o que acontece? Aqui, completada a citação com hora certa, se for acusado não comparecer, ou seja, não for, vai ser nomeado defensor da ativa e seguir o processo. Ou seja, pode se esconder à vontade, que não adianta, pessoal. Então, ficou clara a diferença de citação por hora certa e do réu que não é encontrado e é citado diretamente por edital. Pessoal, o 363 é importantíssimo, porque ele fala quando que se completa a formação processual. Quando que é? Quando é realizada a citação do acusado. Citou o acusado, está completado a relação. É aquela questão, né, pessoal? Acusado, juiz e o réu. É completado a formação processual. Novamente aqui fala que não sendo encontrado o acusado será para gestação por edital. Comparecendo o acusado citado por edital em qualquer tempo, o processo observará o 394 seguintes deste código. Só curiosidade, o 394 fala do procedimento comum ou especial. Pessoal, seguindo, ele fala aqui embaixo que o edital de citação indicará o quê? O nome do juiz, o que é determinar, o nome do réu, o fim para que é feito, o juízo, o dia, o prazo que será contado do dia de publicação, se houver inscrição e tal. Aí ele fala que o edital será ficado na porta do edifício e que nada para nós não é muito relevante. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção da espada das provas concedidas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Então, pessoal, o que acontece? Esse caso não é o caso do réu que se oculta, porque como a gente viu, o réu que se ocultou e não compareceu é no meio defensor dativo. Se o réu realmente não for encontrado, não comparecer e não se oculta, ele não está se ocultando, é citado por edital, 15 dias, não apareceu, não é encontrado esse réu, não constituir advogado nada. Para não ser prejudicado ali a ampla defesa dele, o devido processo legal, os prazos prescricionais são suspensos juntamente com o processo. Por quê? Seria muito lindo se você não encontra o cara, o prazo prescricional continua correndo, passou lá os anos da prescrição, o cara está com a ficha limpa de novo. E depois ele vai lá e aparece. Então, só para quem não sabe, prescrição funciona da seguinte maneira. Eu podia até fazer um vídeo diferente de decadência e prescrição, mas eu vou explicar rapidamente para você entender. Decadência, você me injuriou, eu tenho um prazo para te oferecer uma queixa a crime. Se eu não oferecer o prazo nesse prazo, decaiu o meu direito de representar essa queixa contra você. Então, eu não posso mais, porque senão a pessoa depois de 10 anos que você me injuriou ia entrar com uma queixa a crime. Então, esse é o prazo decadencial. O prescricional, você comete um crime, você cometeu lá um furto, um exemplo. Esse crime, apenado de 1 a 4 anos, vai ter um prazo X que prescreve, ou seja, se o Estado não concluir todo o processo e ir naquele prazo de 10 anos, por exemplo, ou te condenar por aquele fato que você cometeu o delitivo, esse crime prescreve e não pode mais te condenar por aquilo. Então, vamos supor que seja lá 10 anos o crime que você cometeu e você não fosse encontrado nesses 10 anos, você não poderia mais ser condenado. Então, para não acontecer isso com o cara que está desaparecido, ele interrompe esse prazo. Então, se achar você de novo, começa a contar da data que te citou, volta o prazo do zero ali, de onde você foi encontrado. Nada mais justo, né pessoal? Senão, seria muito fácil o pessoal iria se sumir aí e só iria voltar depois que eu tivesse prescrito aquele crime. Ficou claro? Isso, assim, é importante saber, é uma partinha chata, né? Mas também, nessa parte de citação, não é o que é mais acobrado. O que é mais acobrado eu estou grifando para vocês. Ali fala da questão da revelia, que o processo seguirá sem a presença do acusado, que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. É aquele cara relaxado, que não vai, muda de residência, não fala nada, então ninguém é obrigado. Então, o processo segue normalmente sem a presença do acusado, réu revel. O 368 fala que se o acusado está no exterior, ele é citado mediante carta rogatória. Isso também é interessante saber. Geralmente eles tentam confundir a precatória com a rogatória. A precatória é se estiver dentro do Brasil, num lugar fora do juízo. Já no estrangeiro, é por carta rogatória. Beleza, pessoal? Intimações. 370 até o 372, é bem curtinho. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e das pessoas, devem tomar conhecimento de qualquer ato, o disposto do capítulo anterior. Então, todas aquelas regrinhas que a gente acabou de ver é aplicado também para a intimação no que couber. A intimação do defensor constituído, do advogado, credente ou assistente, vai ser a publicação no órgão cobrido por idade do acusado da comarca. O nome do acusado. Essas coisinhas também são bem... não costumam cair muito, viu, pessoal? Aqui, a intimação pessoal feita pelo escrivão dispensará a aplicação aqui à LUD. A intimação do Ministério Público e do Ministério Pessoal, ou seja, o parágrafo 4º já caiu algumas vezes, que quando é o Ministério Público ou o defensor nomeado, lembra que tem casos que é defensor nomeado, essa intimação será feita como? Pessoalmente. Então, não é por carta, não é por nada. É pessoalmente, o oficial de justiça vai lá e entrega para o BMP e para o defensor nomeado. Adiado por carta de justiça ou não, advogado, logo, por dentro das partes, não adiado os abrigos, não adiado os abrigos, não adiado os abrigos, não adiado os abrigos, não adiado os abrigos. Pessoal, o que está de mais importante nesse tema de citação e intimação, eu grifei com vocês. E eu só queria agora, para finalizar, vou fazer umas questõezinhas com vocês aqui de processo penal, essa parte de citação e intimação. tem que apertar o contra. Ah, que está aqui com o grifador aqui. Do juiz, citação e intimação. Vamos lá. Estabelece no artigo 353 que quando o réu estiver fora do território de justiça do juiz, fora do território do juiz, será citado mediante carta precatória, pessoal. Precatória. E aqui ele colocou carta com aviso de ferimento, edital, videoconferência, qualquer meia que o juiz entenda idôneo. Ele nem colocou a rogatória para confundir aqui, viu, pessoal. Essas questões que eu peguei são todas da BUNESP. Então, questão nível fácil. Você acertaria só pelo grifo que você fez lá e decoraria. Em que momento a lei processual penal considera que o processo completa sua formação? Lembra que eu falei que a citação é importante porque ela fecha o triângulo com a citação do acusado? Aqui ele colocou constituição de defensor após a citação, recebimento da denúncia, apresentação de resposta escrita, nada disso, pessoal. Três. Nos termos do 351 do CPP, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que houver de uma citação, este se fará por... Ou seja, pessoal, presta muita atenção na leitura. Ele está no território do juiz. Então, como que é feito? Por mandado. Por mandado. Aí ele coloca com carta, com não sei o quê, tudo pode confundir. Mas lembra, no mesmo território é mandado, no outro território é carta precatória e no estrangeiro, rogatória. Seguindo adiante, na questão 4, nos termos do quanto se a gente prescreve o 366, se o acusado citado para o digital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção de antecipado das provas custadas de urgente. nesta hipótese, presente os discípulos atinentes na liderança e com base no dispositivo citado, está autorizado o juiz a decretar a prisão do acusado. E aí, pessoal, pode ou não pode? Pode, pessoal, pode decretar a preventiva. Pode sim. A preventiva está expressa no 366 do Código de Processo Penal. Para finalizar, eu acho que essa é a última é a última. No tocante, citação correta. O processo seguirá sem a presença do acusado, ou seja, com a revelia, que, citado ou intimado, pessoalmente, para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Perfeito. Essa é a questão correta. Beleza, pessoal? Eu espero que essa pequena aula com dicas tenha ajudado vocês. se você gostou, deixe seu like aí, se inscreve no canal, curte a página no Facebook MGL Concursos, sempre posto coisas legais lá também. E deixe seu comentário se ficou alguma dúvida, ou mande um WhatsApp lá, que eu tento responder e esclarecer. Beleza, pessoal? Se você tem alguma dúvida ou algum ponto do edital, manda uma mensagem ou um e-mail para mglconcurso.gmail.com que eu vejo se eu consigo postar para vocês. Beleza, pessoal? Um abraço. Fiquem com Deus e até mais. Bons estudos. Fiquem com Deus Obrigado.